Salve, salve, olha o Junei de novo, aí rapaziada Novo lançamento MT-03 Linda demais, velho Nossa A frente Muito top Tá seguindo eu? Bonito ou não é, velho? Show de bola, vamos montar nela, vai ver Nossa Segura aqui Foi feita pra mim Nossa, velho Nova Serrana Muito top, viu É, porque lá na região não tem concessionário Ontem um cara Ele já foi nela Tira uma foto minha ali nela A vermelha também é top Eu pirei e fui na prata A prata com Mas aí qualquer coisa Se tiver interesse também A gente pede Beleza Show demais essa moto Vamos A chave dela você não deu aí não? Pra nós ver A chave A chave dela só pra nós ver o painel Ô, monta aqui, velho A moto parece que ela te abraça Que top Olha isso Confortável demais Só de sentar a parada Assim, velho Show hein, rapaziada Tem a R3 também É uma encarenada Não faz meu estilo Mas ficou bonito também, velho Capricharam nessas motos Quem é a Honda pra chegar perto? Vamos ver se ele vai trazer a chave Pra nós ver o painel Novinha Você é louco, velho Pode ligar? Nossa senhora Ó, o ronco, velho Nossa senhora Shift light Na hora de você trocar a marcha Ela acende Vamos subir o giro dela Tem que regular ele Deve estar em alta rotação Muito louca, velho Tá doido Show de bola E o farol Farol com a mais top Olha lá Luz lanterninha, ó De LED Muito top Muito legal, velho O cara já é grande Já ficou meio estranho Amou a primeira vista Vai apanhar aí Então é isso aí rapaziada Espero que tenham gostado Essa é top Então deixa aquele like aí Seu comentário E até o próximo vídeo Valeu